O rapaz dessas fotos é o Caio. Ele tem 32 anos, trabalha como modelo e já foi míster. Quem vê o Caio assim nem imagina que ele tem baixa autoestima. Ele sofre com a calvície desde a adolescência e com a chegada da pandemia e diminuição dos trabalhos, essa baixa autoestima piorou. E o quadro Me Arruma Que Eu Gosto é com o Caio. E nós viemos até a casa dele para saber um pouco mais da história dele e saber por que realmente ele sofre com essa baixa autoestima por conta da calvície. E o Caio já está aqui comigo de boné, né Caio? Tudo bem? Tudo bem, tudo joia. Sempre de boné? Sempre de boné. Tentando ao máximo esconder a calvície para apresentar ser pelo menos mais novo. Caio, desde os 19 anos que você sofre com essa calvície? Sim, desde os 19 vem sofrendo com isso aí. Até mesmo bullies, né? A gente, às vezes só por estar na escola mais novo e já com calvície, então assim, afeta muito a autoestima da gente hoje. E sempre tem aquela brincadeirinha, aquelas brincadeirinhas dos amigos, aquelas piadinhas que às vezes incomodam. Sim, com certeza, sempre tem, né? É. Mas graças a Deus eu soube levar, né? E hoje vocês me escolheram aí para participar desse programa e para resolver esse problema um pouco, né? Você é calvo sem trabalho. Se você ficar calvo, se você ficar literalmente careca, os trabalhos não aparecem? Não, não aparecem. Porque não é o perfil, né? Que hoje eles preferem pessoas com os cabelos grandes, né? Pessoas mais altas. Então sai um pouco do perfil do mister. Agora eu quero saber, quero ver o seguinte. Você vai ter que tirar o boné para a gente. Sim, tiro sim. Mostrando a realidade, né? Eita, é calvo mesmo, Caio. Calvo, calvo. Desde os 19 anos, né? Baixa a cabeça assim, Caio. Deixa o povo de casa ver. Olha, é calvo mesmo. Não rapamos só para entrevista, não. Realmente tem a calvície aqui. Tem. Isso te incomoda mesmo? Incomoda bastante, né? Assim, 32 anos, hoje é jovem, né? Ainda. Então atrapalha um pouco. A gente que trabalha com o modelo, né? Com o mister. Então isso afeta um pouco no nosso auto-stime e até no nosso trabalho. Quando você conheceu o Caio, ele tinha um pouquinho de cabelo? Tinha. Tinha um pouquinho de cabelo. Você achava que ele ia ficar calvo desse jeito aí? Não, mãe. Uai. Pela família dele, eu imaginava que sim, mas não tanto. Mas essa calvície te incomoda? Não, jamais. De jeito nenhum. Mas quando você vê ele assim, com essa auto-estima baixa, principalmente por questões do trabalho, né? De trabalho como modelo, como mister. O que você pensa? Qual que é a sua reação? Então, eu tento ajudar ele de toda forma, né? Aconselho ele sempre usar o boné, porque ele gosta, ele é incomodado, né? Com a calvície. E mesmo assim, eu falo pra ele, amor, independente disso, eu tô com você. Chegou o dia tão esperado pelo Caio. Ele vai ser atendido pelo Maicon Lucas, que é referência em prótese capilar. A gente é sempre um prazer fazer isso. No caso do Caio, o Caio já esteve aqui com a gente já no ano de 2019, que ele participou do Miss Goiânia. A gente sempre presente nesses momentos, né, Caio? E vai ser um prazer pra gente devolver de novo essa auto-estima, o seu estilo que você gosta tanto. Caio, bora se livrar desse boné? Vamos agora. Tira esse boné, arranca esse boné. Muito ansioso pra ver o novo visual. Tá ansioso? Muito ansioso. Ó, também já tô começando a ficar ansioso junto com você. E agora você vai ficar nas mãos do Maicon. E ó, olha bem no espelho. Dê adeus a esse momento, porque já já a gente vai ver um novo Caio. Combinado? Combinado. O Caio aproveitou para fazer as unhas e aparar a barba. Afinal, os trabalhos como modelo vão voltar e ele precisa estar pronto. E o Caio já está prontinho. E Maicon, a vida do Caio vai seguir normal, né, Maicon? Ele vai suar, vai pentear, vai lavar o cabelo e não vai ter perigo de danificar essa prótese. Uma vida normal. Ele vai cuidar, vai lavar todos os dias, da mesma forma que ele lava o cabelo dele. Precisa até cuidar mais, inclusive, né? Depositar pigmento, depositar nutrientes que o cabelo precisa. O Caio que tem uma vida muito ativa, né? O Caio faz crossfit, faz pedal. Então, ele é melhor que ninguém, pode falar para a gente como é essa vida após a colocação da prótese. Está feliz em poder realizar mais um sonho? Ah, sim, ainda mais que é um cara querido, né? O Caio que já esteve aqui antes, já. Quando tive a oportunidade de ajudar ele, eu fiquei muito feliz mesmo. Muito feliz, de verdade, viu, Caio? Caio! E aí? Gostaram? Eu vou perguntar para vocês agora. Eu adorei, aprovei. E ó, o bom é que fica super natural, né? Fica, bem natural. Isso aqui ninguém percebe. Muito difícil. Até às vezes a gente esquece que tem um outro visual por trás disso aqui, né? Está preparado agora para voltar aos trabalhos como modelo, mais concursos que vierem pela frente aí. Agora, autoestima voltou e o Caio vai voltar para as passarelas? Vai voltar, com certeza. Agora espera aí ser convidado, né, para vários trabalhos aí. E vamos fazer sucesso com esse novo visual, viu? Eu quero só fazer um teste antes de finalizar. Ó, é garantida mesmo, né, Caio? Garantida. Isso aí você pode sair sem medo. Que ela é fixa e até para a gente fazer a manutenção é dar trabalho para tirar. Tem que ter removedor, tem que ter alguns produtos aí, algumas técnicas. Porque se puxar não sai, não. Caio, então, ó, estou super feliz de você ter participado do nosso quadro, de você ter gostado do resultado. E a gente torce para que você agora trabalhe bastante, deslanche bastante e conquiste várias passarelas mundo afora. Obrigado. Eu que agradeço ter participado desse quadro, né? Que continue assim a Record sempre representando aí as pessoas aí mais carentes, né? Mais humildes, podendo aí realizar ações. Obrigado, viu? Obrigado. 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 Obrigado.